E a Caixa abriu o capital da unidade de seguros do banco. As ações da Caixa Seguridade começam a ser vendidas na Bolsa de Valores brasileira. Por ser uma das operações mais rentáveis nas agências do banco, a diretoria da Caixa Econômica apostou no ingresso da unidade de seguros na Bolsa de Valores. E a Caixa Seguridade já estreia com 150 mil acionistas, sendo 50 mil deles aposentados e pensionistas. Nunca, nenhuma empresa teve um número tão grande de empregados e aposentados participando de uma oferta. Isso demonstra claramente a confiança que os empregados da Caixa têm hoje. No total, o processo captou 5 bilhões de reais, com valor médio por ação ofertada de 9,67 reais. Foi o segundo maior valor arrecadado este ano por empresas estreantes no mercado de ações. Tem muito potencial ainda para a gente percorrer e sofisticar essa jornada com ofertas bacanas de empresas super especiais e competentes como a Caixa Seguridade. Então, ainda temos um conhecimento de oportunidades especiais de que a gente lhe vaiадar e atendiente pequenas. Obrigado. O que é isso?